Tem que escorregar igual a mulher que tá fazendo Mas a probabilidade de cair é grande Eu cansei um pouco Cara, ela ficou o dia inteiro aqui filmando Não tem como freguer Não tem como freguer Quer cobrar a sua câmera? Não, se você cair, você vai cair com ela? Pode filmar André Não, certeza Perdei um detalhe Ó, ó, que habilidade Vamos por aqui mesmo aproveitar É igual a ele? É melhor não ficar segurando, deixa o corpo desse tipo Ó lá, tá vendo? A gente cai Eu tenho certeza que eu vou cair Eu acho que eu vou enfiar no meu pé pela neve Eu vou cair Ah Você acha que por aí não cai Não cai Já tá preso no galho, né? Você não precisa mais nada Você que pariu, hein? E agora? Ah, tem que escorregar aí Fazer um... É, ódio Você tá fazendo um cross-counting skia, né? Aventura, meu Não tô indo na academia essa semana, a gente nos braços Oh Wallace Depois eu vou apoiar Cofreira Um señal Quando eu tão cansado Teatro … Obrigado.